Vamos nessa! A bola rola daqui a pouquinho com esse tempo agradabilíssimo do Panasonic Stadium Suíta. Eu sou Gustavo Villani, vamos ter o prazer de contar todos os lances pra vocês ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. Hoje, amistoso entre seleções é o futebol feminino na tela da EA Sports. A seleção feminina do Japão enfrenta a seleção do México. Essa partida vai ser legal de assistir e eu espero que os gols saiam em boa quantidade. A seleção feminina do Japão enfrenta a seleção do México. É a seleção japonesa em campo. Sem sombra de dúvida, a força do futebol asiático, Caio. Villani, elas são muito fortes. Foram campeãs do mundo em 2011, vice em 2015, medalha de prata nas Olimpíadas de 2012 e campeãs da Copa Asiática em 2014 e 2018. A sala de troféus tá cheia. Autoriza a arbitragem. Saída com o Japão. Bola rolando. Sugazawa. Rouba limpo sem pênalti na área de defesa. Na bola, limpo, desarma. Kinty Robles. Kinty Robles. Pérez. Levantou a cabeça, cruzou. Bola longa. Foi limpo na bola. Pérez. Ela corta o passe. Mata o ataque. Mobiki. E o Abusti. Se fizer, passa a frente. Gol! Mas não deu nem pra sujar o uniforme. Caio, elas abrem o placar. Que grande início de jogo, Vilani. Vai obrigar as adversárias a sair com tudo pra buscar o empate. Por outro ângulo, gol pra você. Stephanie Maior. Toca uma bola com paciência, calma, precisão, parece até videogame. Tentou, cruzamento, foi bloqueada. Daubote, desarma. Vai sair do empate. Bate na marcação. Gol! Pra empatar o jogo, tudo igual. Rápido, rápido. Poder de reação puro, Caio. A resposta veio sem perder tempo, Vilani. É lá e cá. Ina Sugita. Momiki. Sugazawa. Miura. É lá, bola, goleiro e o gol. Chegou chegando pra afastar o perigo. Tem arrebeço no setor ofensivo. Kenti Robles. Pérez. Tava de olho, Delbote sem antecipa e corta. É só fazer. Ela atira pra longe, respira aliviada. A bola saiu. É arremesso. Tá até pra alçar a bola. Desvia a zaga. Fecha o cruzamento. Kenti Robles. Pérez. Retalba a posse da bola. Bola em profundidade. Vem descendo em direção ao gol. Não deu. Ela corta a bola cruzada. Gol de empate no replay. Aí a Esportes mostra de novo pra você. Afasta a bola. Pérez. Sobra campo pelo lado. Elas querem a vitória. Busca uma brecha na defesa. Bola cruzada. Mais longa. Sem brincadeira. Ela afasta dali. Ela sai sem muito perigo. Teremos só tiro de meta. Sugazawa. Momique. Que chance. Pra fazer. Linha de fundo em escanteio. Chance pra desempatar o jogo. Olha lá. Tudo igual. Cobrou. Manda na área. A goleira. Afasta o perigo. Ela sai com segurança. Pega o cruzamento. Stephanie Mayer. Pode vir. Ataque perigoso por aí. Dá molho a defesa. Continua com ela. E o Abushi vai descendo. Vem o contra-ataque. E tem arrebeço. Bola recuperada. Valeu a pressão. Toma, amiga. A bola é sua. Manda na área. Bola curta. Defendeu. Sobrou o rebote. Defesaça. Pegou. Largou. Pega de novo. Sem rebote. Defesa em dois tempos. Caio. Tá salvando o time. Principalmente na primeira bola. Que defesaça. Defesa tranquila. Segura. Defesa. Corta a zaga. O ataque era bom. Tranquila a defesa. 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 Momiki. Miura. E o Abushi. Elas trocam passes. Espera uma brecha. Sugazawa. E o Abushi é pra fazer. Gol! Na batida colocada. Sem força. Só com jeito. Já tá no finzinho do primeiro tempo. É um feito importante pra equipe. Arbitragem confirma. Mais um minutinho de acréscimo. O Japão perde a bola dominada. As mexicanas tocam na bola. Começa o segundo tempo. 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 Pérez. Ela desarma. Na bola. Nakajima. Bota ela pra correr. Cochilou. O cachimbo caiu. Não deu em nada esse ataque. Kinty Robles. Pérez. Descem. Ganham o campo. Ela bola. Goleiro. O gol. Gol! Pra empatar o jogo! Pegou muito bem na bola. O cruzamento foi preciso. Aí foi questão de acertar a cabeçada pra fazer o gol. Tudo igual novamente. Jogo parelho apertado. Apertado frenético. Bola pela lateral. Elas querem a vitória. Buscam uma brecha na defesa. A bola fica fácil para a goleira. Pérez. Liso passar um sabonete no menino. Falhou a marcação. Perdeu a bola. Stephanie Mayer. Nakajima. Sai a jogada. Sai o ataque. E o Abushi. Gol! Adivinha! É dela de novo. Tá olhando firme pro hat-trick. Será? Pegou muito bem. De prima. Golaço, Caio. A assistência também foi muito boa, Vilani. Cruzamento perfeito. Conclusão melhor ainda. Bola retomada por ali. Elas vão descendo pro campo inimigo. Azegawa. Gol! Pra aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. E o jogo esquenta mesmo. Um gol atrás do outro, Caio. A defesa acusou o golpe. Vilani não conseguiu se recompor. E olha, vem mais pressão por aí. Sanchez. O time troca passes com paciência. Tá atrás no placar. A posse da bola já não é mais das japonesas. Dá o passe. Mais um. Tá bem no jogo de hoje. Não erra nada. Se levantar a cabeça, dá pra passar. O cruzamento não passa pela zaga. Vai costurando. Passa, avança aqui. Gol! É dela de novo. O segundo. Deram espaço. Ela mete mais um. Sem deixar o adversário comemorar a resposta rápida que contra a golpe, Caio. E já deram o troco. Que partidaça, Vilani. Hasegawa. Hasegawa. Sugazawa. Entra bem. Desarma. Completa outro passe. Não erra nada hoje. Que dia. Com paciência, elas trocam a bola. Querem um empate. Alivia a defesa. Afasta dali. E... Chegou pra fazer. Ela segura demais. Dá até pra bater. Gol! Nela! Tá com moral. Peito estufado. Queixo erguido. Ela marca o segundo. Foi um chute colocado de dentro da área. Uma bela finalização com técnica. Pra marcar o gol no canto direito. Por outro ângulo, gol pra você. Ataques inspirados. Laika virou porradaria. MMA, trocação de gols pura. Stephanie Mayer. Ela conduz a bola. Numa boa. Avança. Bom corte. Ela leu bem o lance. Tem calma. Espera pelo espaço. Parou. Parou. Levanta a bandeira. Impedimento marcado. Tem alteração na etapa final. Estão atrás. Querem a reação. Vamos ver. Ina Sugita. Miura. Com organização e talento. Ela sai na cara do gol. Gol. Dela. 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 Três vezes dela. Ela tá impossível hoje. Que partidaça vai fazendo. Agora vamos rever o gol por outro ângulo. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Reta final do jogo. Reta final do jogo. Stephanie Mayer. Rouba a bola na lateral. Reta final. Tá livre. Pode descer pelo lado. Recupera a posse da bola. Pérez. Stephanie Mayer. Sem falta. Ela toma na moral. Toma, 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 limpo, sem falta. Pressão pra cima da defesa. O Japão perde a bola dominada. Rouba a bola na boa na moral. Na defesa. Hasegawa. Sugazawa. Ina Sugita. É agora. É pênalti pra abrir distância no placar. O time tá perdendo. Tá vendo o tempo passar. Não pode cometer esse tipo de erro. A juizona tá ali avisando. Chega mais leve. Pipipi, popapó. Vamos pro jogo. Como não foi uma entrada violenta, ela optou por levar no papo. Mas se continuar assim, vai sair cartão. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Vai pra bola e defende o pênalti. Houve o desvio. É arremesso. Kinty Robles. Robles. Stephanie Meyer. Sanchez. Botou ela pra correr. Bloqueio preciso. Lei da vantagem bem aplicada. E agora vai pintar o amarelo. Assim que a jogada para, tome cartão. Perfeita. Deixou a bola rolar, mas não deixou de aplicar o cartão. Minami. Hasegawa. Nakajima. Minami. Minami. Termina o jogo. Pra fazer valer o mando de campo. Vitória pra conta. Vilani, vencer por essa margem de gols não deixa dúvida sobre a força ofensiva que esse time tem.